Tempo Real O relator daquele processo que resultou na reprovação de contas da presidente Dilma Rousseff Ficou conhecida como as pedradas fiscais A base que fundamentou o pedido de impeachment da presidente que tramita e será votado domingo aqui na Câmara Federal Elevaldo Barbosa conversou com ele e traz pra gente em tempo real A palestra mais esperada foi a do ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União Ele falou a uma plateia de técnicos e políticos sobre a importância do rigor no controle das contas na gestão pública O ministro Augusto Nardes foi o relator no TCU do processo que encontrou irregularidades Nas contas do governo federal que resultaram no pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff As famosas pedaladas fiscais Eu não posso abrir crédito, como aconteceu, próximo de 14 bilhões em 2014 e 2015 próximo de 3 bilhões Sem autorização do Congresso Nacional Se o Congresso Nacional não autoriza, aí cabe ao Congresso decidir Olha, foi crime de responsabilidade Cabe ao Congresso a posição do TCU que houve uma ilegalidade Ou seja, houve ilegalidade e por isso que a decisão foi 8 a 0 Em 2014, eu como presidente do tribunal, alertei a senhora presidente Falei com ela pessoalmente, porque as contas de 2013 também eram para serem rejeitadas Eu era presidente, alertei ela que não estava sendo feita a contabilidade Da sua aposentadoria, de todos que estão aqui ao meu lado Para o futuro, 2,3 trilhões, 1,2 trilhões não estavam contabilizados para os próximos 18, 20 anos Da previdência autuarial Ela contabilizou parte disso, mas daí apareceram as pedaladas Que é dinheiro que estava nos bancos, que pertence a cada depositante Que pertence à sociedade E mais 38 bilhões que ela gastou a mais, que não podia O ministro contesta a tese de golpe, atribuída ao impeachment da presidente Quando acontece uma ilegalidade, ou quando se perde a confiança No presidencialismo tem que fazer um processo de impeachment Então, isso não é golpe e impeachment Esse processo é legal, prova está o Supremo ontem também Que a corte mais importante, nós somos a corte que fiscalizamos também todos os poderes da república Então, essa história de golpe É ignorar a Constituição Federal brasileira A Constituição Federal é muito clara, dizendo que Se não cumpre a Constituição É só ler a Constituição Mas quem cabe essa decisão final Não é o ministro Augusto Nardes Cabe o Congresso Elevaldo Barbosa, então, reafirmando ao Augusto Nardes Que não há golpe, o que há é um processo constitucional Ele chegou a declarar também, repercutiu bastante nessa conversa com jornalistas Que ele recebe diariamente centenas de e-mails com ameaças de morte Mas ele garante que está com sua vida preservada graças a um forte aparato policial Augusto Nardes participou em Teresina de uma jornada de palestras promovidas pelo Tribunal de Contas do Estado Elevaldo Barbosa, ontem, aliás, terminou hoje a apreciação do Supremo Tribunal Federal Em relação aos pedidos feitos para que houvesse mudança na ordem de votação E até que fosse interrompido o processo de impeachment da presidente Dilma Com isso, ficou estabelecido a ordem de votação dos deputados em Brasília Para o impeachment da presidência, nós vamos trazer aqui A ordem de votação dos estados, os deputados, portanto, de Roraima, Rio Grande do Sul Santa Catarina, Amapá e Pará votariam primeiro Seriam cinco estados a votar Depois, Paraná, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia e Goiás Distrito Federal, Acre, Tocantins, Mato Grosso, São Paulo Maranhão, Ceará, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Piauí Portanto, já quase com a situação definida Não, definida, com certeza Já definida Vamos ver no dia Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Bahia Essa é a ordem dos estados Os últimos a votarem Sergipe e Alagoas Elevaldo Barbosa Pouca representação Essa era a ideia do Eduardo Cunha Que foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal É uma mistura de regiões, Sul, Norte, vai misturando todas Da forma como ele propôs e foi aprovada E vai ser feito assim no domingo Portanto, os deputados desses estados vão merecer essa ordem de votação Para que seja decidida a situação de presidente Dilma Rousseff Exatamente É isso, Alivaldo? É isso, João, vamos aguardar então O Brasil, com certeza, já está parando Aguardando essa importante decisão da Câmara Federal no próximo domingo Que deve acontecer aí, segundo previsões dos deputados federais Lá para o final da tarde do próximo domingo Obrigado, Alivaldo Barbosa Um grande abraço